Vai autorizar o árbitro, mexe na bola o time do Grêmio, começa o clássico no Olímpico, dois gigantes da Libertadores, cinco títulos da Libertadores em campo, três do São Paulo e dois do Grêmio, fora as finais que os dois times já participaram. Dois times acostumados, através dos tempos, a esse tipo de confronto que é completamente diferente de qualquer outro jogo. Libertadores é completamente diferente de qualquer outro jogo. Aí toca a bola o São Paulo, tentativa do Hugo. Aí começando atrás, chegou com o Rogério Semi. O goleiro artilheiro bate pra frente. Patrício responde de cabeça. A briga ali no meio, subiu o Miranda pra fazer o corte. O Willian, Sandro ajeita. E lá atrás tira o Miranda. Que ninguém espere um jogo muito bonito no começo. Que todo mundo espere um jogo pegado. Um jogo guerreado. E aí, Arnaldo César Coelho, o juiz tem que ser bom. É bom o trio de arbitragem? Boa noite. Boa noite. Pelo menos experiência ele tem. Esteve na última Copa do Mundo, não atuou. Mas teve uma experiência também nas eliminatórias. Exaptou o Brasil-Venezuela, que o Brasil ganhou de 5x2. E aptou a Copa das Confederações. O jogo do Brasil ganhando a Alemanha de 3x2 na Alemanha. Que ele aptou muito bem. É um árbitro ainda jovem, 36 anos. Mas o jogo é uma guerra. Vamos ver. São os primeiros movimentos. Aí o Patrício pra conversa de lateral. Botou na frente. Pra sair jogando com o Diego Souza. Jurou por lá, tentou a finta, perdeu a bola. Ficou reclamando da arbitragem. Hugo perdeu também. Edmilson faz o domínio. Recebe de volta. Começa com o Teco. Curiosamente, os dois zagueiros do Grêmio, o Ira e o Teco, formavam no time do Ipatinga, que tá hoje jogando pelas quartas de final da Copa do Brasil. O time surpreendeu todo mundo e foi campeão mineiro. E foi longe na Copa do Brasil. Os zagueiros eram exatamente o Ipatinga e o Teco. E os dois formam a dupla de zaga do Grêmio hoje. Já Edmilson. Aí enfiada de bola pro Hugo. Saiu o Ipatinga. Escola do peito, sai jogando com o Patrício. Começa outra vez o Grêmio. Veja que o São Paulo busca a marcação no campo de defesa do Grêmio. Marca a saída de bola do time do Grêmio. Bota o time na frente. Na marcação, o Muricy Ramalho aí, a torcida do São Paulo. Encarou o frio, encarou a distância, assim como a torcida do Grêmio. Encarou a distância e esteve no Morumbi. Na última quarta-feira. 1 a 0 pro São Paulo. Naquilo que a gente resolveu chamar do resultado agregado do jogo de 180 minutos. Exatamente 1 a 0 na última quarta-feira. Lançamento pra área. Agora passa o Rogério Sennicay. Pra evitar a saída de bola por escanteio. A torcida bota a pressão. Mas na Globo você vê tudo ali. Em cima da linha de fundo. Aí o Aloysio, você viu o Aloysio. Sai jogando o Richard Lusson. Já Dilson bota na frente. Transa a jogada com o Hugo. O Grêmio não aperta na marcação. Rouba a posse de bola. A torcida do Grêmio não para. Estão dizendo que tá 10 graus. Mas confesso que acho que tá menos. Será que tem alguém, Mauro Nave, como na seleção brasileira? Que fica ali com... Sempre com o termômetro pra ver a velocidade da bola. De acordo com o frio. Em jogos da seleção a gente sempre tem isso, né? É, vou checar aqui com o Milton Cruz. Normalmente na seleção é o treinador de goleiros, né? O Wendel. Mas acho que a mania é só dele mesmo, viu? Tá certo. Vamos pra 4 minutos. Carlos Eduardo faz o toque pro meio. Miranda chega pra cortar. Quem escora de cabeça lá atrás é o William. Na briga pelo meio. Subiu, tocou lá. De cabeça o tcheco. E o lateral é pro Grêmio. Esse que você tá vendo aí é o Patrício. Um dos heróis da Batalha dos Aflitos. Aquele jogo famoso que o Grêmio com 7 fez um gol e voltou pra primeira divisão. Dos poucos remanescentes do time. Acho que ele e o Sandro. Do time que tá em campo. Aí o Sandro. Sandro Goiano. Carrega, puxa de lado. Lúcio chega. Botou na frente. O Cinho na marcação. Lúcio chegou por baixo. Bateu na bola por último. Aí o Lúcio voltando. É apenas tiro de meta pro São Paulo. Galvão, você tem razão. Realmente são os dois jogadores do time titular. E no banco de reservas, o Galato e o Nunes também estavam naquele time que jogou contra o Náutico naquele jogo memorável. E uma coisa muito curiosa. O goleiro titular é o argentino Sarra. Veio com muita fama. E no aquecimento, quando os goleiros vêm aquecer em campo, a torcida ignora o Sarra. E grita o nome do Galato desesperadamente. Porque ele foi o herói daquele jogo. Por defender um pênalti. Naquela circunstância. Pelo coração da torcida, o Galato estaria no gol. Aí o Ilcinho. Puxou mais pra trás, Leandro. Recomeça o time do São Paulo. Fez o corte de Milson. Richard só acabou perdendo por lá. O lançamento pro menino Carlos Eduardo na esquerda. É um tios dele. Chegou pra fazer o corte da Alex Silva. Vamos pra seis minutos. É infernal o barulho da torcida do Grêmio no estádio. Não para um minuto, como também fez a torcida do São Paulo na última quarta-feira no jogo do Morumbi. Como disse o Falcão, dois times absolutamente identificados com a Libertadores. E os torcedores identificados com a Libertadores. Partiu o Hugo. Carregou pelo meio. Faz um trabalho com o Souza. Encara a marcação do Edmilson. Chega o Lúcio. Vem por baixo. Toca na bola. O Bandeira tá sinalizando. O Souza fica no chão. Fica olhando pra arbitragem. Você vai revendo o lance. E o Bandeira marcou a falta. Portanto, é falta que favorece o time do São Paulo. Olha, primeira falta do jogo. Quase sete minutos. Isso é legal. Aí a galera do Grêmio. Essa é a galera da avalanche. Quando o Grêmio faz um gol, eles correm todos pra... Acho isso um perigo. O Souza vai pra cobrança. São quatro jogadores do São Paulo na área. São sete jogadores do Grêmio na marcação. O Souza pra cobrança. Muita demora por parte do árbitro chileno. Lá vem o Souza. Jogou pra área. A bola passa. Vai sendo dominada. Lá pelo outro lado. Apenas lateral para o Grêmio com o Patrício. E Costa de Milson ficou difícil. São Paulo tá marcando a saída de bola aí, Falcão. Pois é, essa tem sido a característica do São Paulo nesse jogo. Mas também do Grêmio. O Grêmio também quando São Paulo vai sair. Tanto é que Rogério Senna saiu apenas uma vez com a mão. Foi obrigado a dar um chutão. Uma outra situação interessante desse jogo. Um dos jogos importantes. Duas equipes fortes que marcam bem. Que saem em velocidade. E que tem pouco espaço. Vai demorar um pouquinho mais pra aparecer um pouco de espaço. Por enquanto, muita correria. Muita marcação. Tota técnica, muita disposição. Você viu o Tchep chegando por ali. Chegou mais duro. O Sousa em cima do capitão do Grêmio. Aí, ó. Falta, né, Mel? O jogo começou bem jogado. Sem jogadas mais duras. Diferente do jogo da última quarta-feira. Que começou num ritmo com mais número de faltas. Mas o agarra-agarra dentro da grande área. É igualzinho da quarta-feira passada. E o hábito... Se omitiu. Quarta-feira passada foram dez cartões amarelos, né? Cinco pra cada lado. Aí o cruzamento. Vem bola pra área do São Paulo. Miranda corta. Hugo chega. Botou pra frente. Na tentativa do Aloysio. Ele domina. Faz a proteção. O Grêmio já recupera a posse de bola. Aí o menino Teco. Que botou o xerifão Esquiave no banco. O Grêmio foi buscar o Esquiave. Zagueiro central do Boca Juniors. Pra ser o xerifão da Libertadores. O menino Teco veio lá do Ipatinga. Ganhou a confiança do técnico. E botou o xerifão no banco. O Esquiave tá no banco. Esse aí, ó. O Teco. Aí o William. Escola o lançamento. Subiu o Rogério Celi pra fazer a defesa. Aí o Rogério batendo pra frente. Passamos dos nove minutos deste primeiro tempo. Zela a zero no Olímpico em Porto Alegre. Resultado que favorece o São Paulo. Estão jogando no Rio. Flamengo e defensor. Flamengo tem a quase impossível missão. De ganhar por 4 a 0. Se tomar um gol tem que ganhar de 5 a 1. Porque perdeu o primeiro jogo por 3 a 0. O Boca Juniors perdeu do Vélez Sárcio de hoje. O Vélez Sárcio ganhou do Boca 3 a 1. Mas o Boca tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 0. O Boca já está nas quartas de final. Deixar o Boca chegar agora aguenta. Aí o Ilcini. Botou na frente e levou vantagem. Lúcio foi no corpo dele. Deixou por Edmilson que despachou. Dominou bem o Tuka. Usou o corpo e dominou bem. Checo. Tomou por trás o Hugo. Juiz que a jogada foi normal. Já Dilson parte lá pela esquerda. Tcheko vai na marcação. Patrício chega também. Os dois dão duro. E o lateral é do Grêmio. Dá para segurar muito a bola no jogo como esse. Não, Gavão. Tem que tocar de primeira. Sair. Um, dois toques na bola. Porque a marcação chega. Se ficar com a bola no pé. Tem pressão. E a tendência é o atleta a perder a bola. É jogo de Libertadores. Vale vaga nas quartas de final. Vale bater forte o coração do torcedor. Em São Paulo. Em Porto Alegre. Em todo o Brasil. Duas torcidas que cresceram muito nos últimos anos. E que se espalham por todas as partes do Brasil. Duas torcidas de São Paulo e do Grêmio. O Tec ficou com a bola dominada. Mas o árbitro estava marcando a falta em cima do Aloysio. Aí a falta do William em cima do Aloysio. Passamos dos onze. A preocupação do argentino Saha. A cobrança vai bola na área. Quatro jogadores do São Paulo por lá. Seis do Grêmio na marcação. O Richarlison está completamente em posição. E impedimento. Aí vem cruzamento. Olha só. O árbitro já está coibindo o puxa-puxa. A arbitragem brasileira tem sido muito condescendente com isso. O árbitro já avisou lá. Deu o primeiro aviso para o Carlos Xandia. Lá vem cruzamento. Vem bola para a área. Checo fez o corte. Aí, Arnaldo. O árbitro já deu o primeiro aviso. Isso está faltando na arbitragem brasileira. É, pelo menos ele deu o aviso. Vamos ver se houver algum agarrão. Bem assim, todo. Se ele vai marcar uma falta para um lado ou para outro. É a tentativa do São Paulo trabalhando por lá. E o lateral é do Grêmio. Amanhã, depois de Paraíso Tropical. O doce e animado lar da grande família. Depois do futebol hoje, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Globo. Claro, com destaque especial. Tudo sobre o primeiro dia e sua santidade e o Papa no Brasil. Diego Souza. Cruzamento para a área. Chegou o tuta. Aí ele é perigoso. Puxou o Diego. Pé na esquerda. Bateu. A bola cruzou. A frente do gol do São Paulo. Foi para fora. Tiro de meta. Chegou pela primeira vez o Grêmio. A finalização do Diego Souza. Pegou mal na bola. A bola cruzou na frente da pequena área. Foi pela linha de fundo, mas o suficiente para despertar a torcida do Grêmio. Olha o Souza aí. E o Diego Souza, que estourou essa bola para fora. O jogador está em grande fase. Mas na falta anterior contra o Grêmio, ele foi marcar o Aloysio. É uma ótima para o São Paulo, Aloysio, marcar para o outro atacante. Eu não gosto. Eu acho que os atacantes, os jogadores de defesa, tem que ser marcado para os jogadores de defesa. Aí vem o Grêmio de novo. Carlos Eduardo. Mais uma vez os técnicos optaram por deixar Dagoberto no banco, no caso do Muricy. E Amoroso no banco, no caso do Mano Menezes. Tentativa de cruzamento e lateral para o Grêmio. Depois daquele chute perigoso, pela primeira vez o Muricy vem à beira do campo. Passaram orientações aí. Aí o Grêmio vem tentando chegar. E o Souza de novo. A torcida ficou pedindo a falta e o Souza tentou partir. E o chileno paralisa a bola para marcar a falta em cima do Souza do São Paulo. Olha o Muricy aí. Está preocupado com o time ali atrás. Ele não quer que o time aceite a presença do Grêmio o tempo todo no ataque. Ficou claro ali o gesto do Muricy. Fica certo, Muricy. Porque o time do jogo, você joga não só para o adversário. Esse jogo é quando você faz essa torcida toda que está gritando. Se você ficar atrás, você vai fazer o time crescer. A torcida não senta e fica uma pressão. A única maneira de você segurar o torcedor sentado é impor o teu jogo. Coisa que nem o São Paulo fez e nem o Grêmio até agora. Jogo igual. Esses primeiros praticamente 15 minutos. 0 a 0 no Olímpico em Porto Alegre. Aí o Tuta. Faz o toque de lado. Tcheco. Botou velocidade. Partiu. Encarou a marcação. O toque por baixo do jogador do São Paulo. E aí o escanteio para o Grêmio. Aí o capitão Tcheco. E o Grêmio tem cobrança do escanteio lá pela direita. A torcida ficou reclamando falta na entrada do Minando. Cruzamento já foi feito. A sobra do Sandro. Jogou para a área. Posição legal. Segundo o Bandeira. O Rogério Semi fica reclamando do Bandeira. Manuel Rodrigues lá pelo outro lado. Aí você vê o Bandeira. E o Grêmio tenta botar pressão. O Teco foi quem tentou o lance ali. Dava de atacante. Recomeça o time do Grêmio. Aluísio sai da marcação para cima do William. Daqui a pouco lá vamos ver. Se o Rogério Semi tinha razão na reclamação. Pedindo impedimento do jogador do Grêmio que veio de trás. Não tinha razão não. Posição legal. Essa linha de impedimento que o São Paulo faz, às vezes não dá certo. É o jogador que vem de trás, né Falcão? Aquela história. O jogador que vem de trás. Era o homem de defesa que vinha de trás. É isso que o Arnaldo falou. Eu tenho razão. Saiu o Sinho. E o zagueiro ficou dando condição. Eu sigo de saída. Você sai com muito treinamento. E alguém comanda e grita. Sai todo mundo. O Cidão não dá para fazer. O Rogério Semi bate para frente. Lúcio escora. No meio que domina é Carlos Eduardo. Aparece o Souza. E Charlson quis tocar de calcanhar. O Grêmio está botando pressão na marcação. Aí o Charlson. Ficou sem ter como sair. Bateu de lado. O Muricy está enlouquecido com a defesa. Está pagando geral ali na lateral do campo para o time dele. A bronca agora foi no Richarlison. Bronca toda em cima do Richarlison. É a bronca do juiz. Em cima do Tuta. Ele está achando que o Tuta simulou aquele lance. Se ele acha que o Tuta simulou, tem que dar um amarelo. O Tuta de fato deu um voo. Mas não houve nada não. Aí o Richarlison faz o corte. O Muricy estava cobrando mais firmeza do Richarlison. E aí a falta. A Pituar trouxilhando a falta do Josué. Falta cometida pelo Josué em cima do Carlos Eduardo. Olha aí. Três faltas para cada lado. Em 17 minutos de jogo nesse primeiro tempo. 0 a 0 no Olímpico. Aí a repetição da falta do Josué em cima do Carlos Eduardo. Vem bola na área. O Lúcio vai para a cobrança. O time do São Paulo fica na entrada da área ali. Olha o cruzamento. Vem bola para a área. A chance do Grêmio batido. Gol! É do Grêmio! É do Grêmio! Checo número 10. Aos 17 minutos do primeiro tempo. No cruzamento do Lúcio. A bola espirrou. Sobrou no Checo. Meteu o pé direito. Não deu chance para o Rogério Sene. Um para o Grêmio. Zero para o São Paulo. Durou 18 minutos a vantagem do São Paulo. Agora está tudo igual. Um para cada lado. 1 a 0 para o São Paulo no jogo da quarta-feira. 1 a 0 agora para o Grêmio. Neste momento, com este resultado, o jogo iria para os pênaltis. Ai, pega fogo. Tem muito jogo pela frente. Pela certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. O Grêmio tenta se empolgar. São Paulo vai tentar segurar. Ou partir no contra-ataque. Aluísio bota na frente. Chega Lúcio. Faz o corte. Está só começando. Bateu de lado lateral para o São Paulo. Libertadores é Libertadores. É um grande barato, Libertadores. Por isso que a torcida gosta. A torcida do São Paulo se identifica. A torcida do Grêmio se identifica. Jogo de Libertadores é um grande barato. Um para o Grêmio. Zero para o São Paulo. Globo a gente se vê por aqui. Itaú Card. Muito mais para a sua vida. Grita a torcida do Grêmio. Mas quem tem a cobrança de falta é o São Paulo. Souza fica ali para a cobrança. São Paulo dá um tempo. Tenta dar uma esfriada. Tenta baixar a poeira. E está certo. Ficar na correria e na loucura nesse momento é tudo que o Grêmio quer. A torcida incendiando o jogo. Lá vem Souza para a cobrança. Jogou para a área. Quem é que sobe? Girou o Patrício tirando de lá e lateral de novo para o São Paulo. Aí você está vendo o Patrício. 20 minutos. 20 minutos. Primeiro tempo. Um para o Grêmio. Zero para o São Paulo. Primeiro jogo. Um para o São Paulo. Zero para o Grêmio. Hugo trabalha por lá. Sobra a São Paulina. Enfiada de bola para a área. Chegou o Willian furando. Josué briga pela bola. A sobra é São Paulina. O bandeira diz que a bola saiu. Gol do Tchek. Foi o décimo segundo dele na temporada. Ele que é o artilheiro do Grêmio. Foi o primeiro gol dele na Libertadores. Quem se classificar aqui deste confronto. Pega quem se classificar do confronto do Maracanã. Nesse momento aqui está indo para os pênaltis. No Maracanã está dando o defensor do Uruguai. O Boca Júnior já se classificou hoje. Ontem o Cúcuta se classificou. Perdeu 2 a 0 no Toluca. Mas havia vencido por 5 a 1 o primeiro. O Cúcuta da Colômbia. E o América do México. Perdeu de 2 a 1 do Colo Colo em Santiago do Chile. Mas tinha ganho o primeiro jogo por 3 a 0. Então estão já classificados. Boca Júnior. Olha o Boca aí de novo. Boca Júnior. Cúcuta da Colômbia. E América do México. Saem mais dois classificados hoje. Um daqui outro do Maracanã. Cruzamento. Bola para a área. Rogério Ceni faz a defesa. E amanhã o Santos recebe o Caracas. O Libertado Paraguai recebe o Paraná. E o Necaxa do México recebe o Nacional do Uruguai. Aí nós vamos ter todo o emparcelamento das quartas de final da Libertadores. O Willian bate para trás. Espirrou o taco. Caiu na área ali o Aluísio. Ficou pedindo o pênalti. O Apo Chileno mandou seguir. Diz que é apenas lateral para o Grêmio. 22 minutos. Aí o detalhe da torcida do Grêmio. Não para de cantar. Vai tentando sair o time do Grêmio. Edmilson botou na frente. Tuta girou. Tentou partir. Chega muito bem. Alex Silva para fazer o corte. Botou para Luísio. Ajeita no peito. Toca com o Hugo. A marcação chega. Chega dura em cima. Sandro chegou por lá. Chegou cometendo a falta em cima do Hugo. Aí. A Globo está sempre mostrando para você o detalhe do jogo. A marcação está tão forte de parte a parte, Globo. E a melhor jogada. A jogada mais perigosa, mesmo assim, é o cruzamento em bolas paradas até aqui no jogo. É porque fica difícil trabalhar a bola para chegar tocando. Muita marcação. Aí o Solzão. Um dia alguém vai ter que fazer um estudo para ver por que é tão diferente o jogo da Libertadores. Olha o cruzamento. Subiu. O goleiro sarra. O juiz paralisou e deu falta no goleiro. O argentino saiu, tocou. Tomou a trombada. A viagem da bola aí. É falta, não. É falta. O Miranda foi no corpo do goleiro quando o goleiro já tinha ocupado aquele espaço onde a bola estava descendo. Portanto, falta. Vamos aí passando dos 23 minutos. Um para o Grêmio, zero para o São Paulo. Globo a gente se vê por aqui. Vivo. Nenhum outro presente pega tão bem. Aí o atendimento ao goleiro do Grêmio, a torcida do Grêmio, a torcida do São Paulo. Vamos aproveitar que está parado. Vamos pedir a ajuda do nosso amigo internal, aquele que sempre acessa o endereço eletrônico, a página de esporte da Globo, na internet. Mistério na escalação, faz diferença no jogo? É o Daniel de São Paulo, capital, quem pergunta para Paulo Roberto Falcão. O Daniel de São Paulo, não acredito muito. Vai que o treinador, se a gente perguntasse para o treinador, ele diria o seguinte. É, não ganha, mas também não perde. Mas eu acho que não ganha, não. Acho que nada que se faça hoje no futebol, o outro treinador que esteja ligado não sabe. É o que eles argumentam, por exemplo, o caso do São Paulo. O Muricy manteve a dúvida. Vai jogar com uma linha de quatro zagueiros ou vai jogar com três zagueiros, cinco no meio campo? Olha o Grêmio chegando. Aí ele parte do princípio de que o Mano não vai saber exatamente como ele vem para jogar. Mas o Mano vai dizer o seguinte. Gente, se jogar com três zagueiros, que é uma possibilidade, nós vamos só trabalhar a bola assim. Se jogar só com dois, nós vamos fazer assim. Então o time adversário também vem preparado para isso. Aí parte o Carlos Eduardo lá pela direita. Já Dilson parte da marcação. Ele faz o cruzamento do jogo. O Bralha, Rogério, se ele fez a defesa. E olhou feio para o Bandeira de novo, hein? O Rogério fez a defesa e olhou feio para o Bandeira de novo, que não deu o impedimento. Dessa vez eu fiquei com a sensação que estava impedido. Diga, Mauro. Eu acho que você usou a palavra certa quando se referiu ao Muricy. Ele manteve a dúvida. Me parecia mesmo que ele estava mais em dúvida do que querer apenas fazer mistério. Porque no ano passado, ele fez um jogo contra o Inter aqui com três zagueiros. E o próprio Abel reconheceu que o São Paulo encaixou muito bem, né? Um termo que eles usam. Teve dificuldades, etc e tal. Então ele tinha mesmo essa dúvida. Porque o Iusinho, segundo ele, ainda não sabe marcar muito bem. Na hora da saída da bola, o jogador estava adiantado. Aí o lançamento para a área, para o Aloysio. Ajeita no peito. Ele acontece sempre bem por ali e faz o trabalho do pivô. Aí ela chegou para o goleiro Sarrar. Sobre mistério, o Galvão Humano Menezes dessa vez não fez nenhum. Adiantou com bastante antecedência a escalação do time. Poderia ter uma dúvida entre Amoroso e Carlos Eduardo. Mas muito difícil tirar o garoto Carlos Eduardo. Escolhido o melhor atacante do Campeonato Gaúcho. E jogador revelação. Ele que tem 19 anos. Houve hoje, fartamente, a tarde, as entrevistas do Mano já falando do time. Ele não... Dessa vez ele não manteve nenhum suspenso, né? Ele não justificaria três zagueiros no time do São Paulo. Justificaria se ele entrasse com o Amoroso. Porque o Amoroso e Tuta, aí cada um pega um, sobra outro. Mas como o caso do Eduardo se movimenta bastante para as laterais, não tem razão. Olha o Grêmio chegando. Tuta meteu para o meio. Saiu por ali. O Alex Silva. E a falta de um primeiro cartão. O primeiro cartão do jogo para o Diego Souza. O Diego Souza estava reclamando muito. Estava se jogando muito. E agora, quando deu esse carrinho por trás, o árbitro corretamente aplicou o cartão marido. Esses dias parecem ser bons, sim. Quando você falou de Copa do Mundo, não apitou nada, então. No Brasil e Venezuela, aqui no Brasil, também. Quer dizer muito. Mas me lembro bem da semifinal Brasil e Alemanha na Copa das Confederações. Fez um belo trabalho por lá. Há dois anos atrás. Foi quando o Adriano fez aquela exibição muito bonita. Eu acho que sofreu um pênalti. É, teve um pênalti meio assim, viu Arnaldo? Um legal, o outro meio esquisito. Mas vamos com o jogo aqui. Aí sai tocando o time do Grêmio. Esse é o Teco. O tempo vai passando. Vamos para 28 minutos. Com este resultado, a decisão vai para os pênaltis. Só que tem muito jogo pela frente. Muito jogo para Grêmio. Muito jogo para São Paulo. Muito sofrimento para o torcedor. E o Sinho tocou para trás. Tocou certinho, na bola. Legal. A torcida gritou, mas ele tocou na bola. Aí o Leandro. Vem buscar. Sousa bate para frente. Hugo de cabeça. E o Aluísio fica sempre ali no meio do três. De três, muito isolado na frente o Aluísio. Josué. Aí o Leandro. Hugo. Josué de novo. Passa pelo Leandro. Está difícil. Ficar preso no time do São Paulo marca muito o Grêmio. Vamos ver aquele lance do Wilson, olha. Quer ver? Olha, o Lúcio vai tentar. Adiantou. Tocou na bola. É que o Lúcio estava desequilibrado. Quando ele toca na bola, o Lúcio vai e cai. Mas não houve nada. Nem simulação. Aí o Diego Souza. Chega a marcação por baixo e chega na bola o Josué para fazer o corte. Vamos para 29 minutos nesse primeiro tempo. Dei muita coisa pela frente. Muita emoção reservada para você, sem dúvida. Tem gol por aí. Gol do Figueirense. 1 a 0 do Náutico. Primeiro jogo foi 2 a 2. Nesse momento o Figueira está indo para a semifinal da Copa do Brasil. Figueirense lá de Floripa. Que apresentou um projeto de um grande estádio. Um estádio maravilhoso hoje. O lançamento para estádios para a Copa do Mundo de 2014. Que cada dia se aproxima mais do Brasil. E o curioso é que quem foi apresentar o projeto do Figueirense foi um grande ídolo do vôlei. O capitão Carnão. Ele que estava lá representando o Figueirense. E a cidade de Florianópolis. Ele é secretário do esporte, né? Grande capitão Carnão. Aí o Patrício. Domina. Toca de calcanhar. Joga pela linha de lado e lateral para o São Paulo. Cada vez está mais perto. Esse é o ano do Pan. 13 de julho. Pan no Brasil. E está cada vez mais perto do Brasil a Copa de 2014. E Charles só sobe ali pelo meio. O Willian devolve de cabeça. Diego Souza. O domínio de Carlos Eduardo. Puxou atrás para o Teco. Sai jogando com o Lúcio. Cartão amarelo para o Souza. Estava no ar a perna do Lúcio. Olha, e vou dizer uma coisa. Sorte dele que a perna estava no ar. Entrou muito duro. Não, pegou a perna que estava no chão. Imaginei, Falcão, que tivesse pegado a perna que está no ar. Aí o problema é menor. Ele pegou o pé que estava apoiado no chão. E aí não teria risco de lesão. Porque a perna não teria onde bater. Enfim, a perna no chão machucou. Agora o Souza não está bem no jogo. O problema do São Paulo é na articulação. O Souza nem o Hugo. Os dois não estão bem no jogo. Me parece que essa entrada do Souza já exemplifica isso. Ele tecnicamente está mal. Ele não está colaborando. O Aloysio está sozinho. Ninguém encosta nele. Então o time do São Paulo começa a não ter uma boa articulação. E a bola não chega e o grande vem para cima. A pronta reação do Arco em aplicar o cartão amarelo inibiu uma confusão maior. Está bem o Arco. Está bem o Arco. Aí o Checo. Marca outra falta. Em cima do Carlos Eduardo. O Muricy vai ter que usar o Dagoberto no segundo tempo. E aí vai mudar a cara do time do São Paulo. E vai ter que talvez pensar no Jorge Wagner no meio. Acho que o problema... O Souza e o Hugo são bons jogadores de velocidade. Mas eles são ótimos na chegada na frente. Eles ficando atrás para marcar. Não é legal. Aí vem cruzamento. Vem bola para a área. O Grêmio chegando. Toque de cabeça. Rogério Ceni faz a defesa. Se esticou todo para a ponta dos dedos. O grande goleiro que é. Faz a defesa. Mete pela linha de fundo. E o Miranda apagou geral para a defesa inteira. Olha a defesa do Rogério Ceni. Que beleza. Aí a torcida. A reação da torcida do Grêmio. Vem bola na área do São Paulo de novo. 32 minutos. Hugo tirou de cabeça. Aí o Leandro. Ele deu uma bicicleta ali. Caiu da... Furou o pneu. Furou o pneu e caiu da bicicleta o jogador do Grêmio. Josué. Hugo. Josué de novo. Aí o Arthur errou. Porque o Houve falta em cima do Hugo. Quando o Josué fez a tabela, tinha feito falta no Hugo. Lá vem o São Paulo. Carrega com o Leandro. Trabalha pela direita com o Souza. O Hugo está pedindo. Ele prefere o toque no meio para o Josué. Bateu errado na bola. Já chegou o Tcheco. Tenta ligar o contra-ataque do Grêmio. Carlos Eduardo. Puta vem pelo meio e não socorre na esquerda. Patrício vai passar pela direita. O passe é muito mal feito. A bola vai pela linha de lado. Globo. A gente se vê por aqui. Antártica. Fique numa boa no Bar da Boa. Aí o São Paulo batendo. Tentando sair ali de trás. Hugo. Carrega. Faz bem. Mas aí carregou demais. A marcação chegou. Aluísio. Wilcinho. Carregou pelo meio. Botou na frente. Levou vantagem. Chegou o William para fazer o corte. Aí vem chegando o time do São Paulo. Lá pela esquerda. Já Dilson carrega. Richardson toca. São Paulo toca a bola e a torcida do Grêmio vaia. Na última quarta-feira, quando o Grêmio tocava a bola, a torcida do São Paulo vai ar. É jogo de Libertadores. É um desafio para os psicólogos que façam um estudo. O que é que tem a Libertadores que mexe com os jogadores dessa forma? Que mexe com a torcida dessa forma? É difícil você ver dois times se empenharem tanto, marcarem tanto num outro campeonato. Mesmo quando você tem mata-mata de outro campeonato. É impressionante essa magia da Libertadores que mexe com os jogadores e que mexe com os torcedores. Fica aí lançado o desafio para os psicólogos. E tentem explicar. O Miranda tomou o cartão amarelo por essa falta no Tuto. Vamos para 35 minutos. Você está vendo aí o Leandro. Aí o Lúcio. Carrega, toca pelo meio. Chega o Maluísio. A tentativa de escapada do Leandro. O Falcão, o time do São Paulo, não é dependente demais dessa bola no Aluísio. Bola no Aluísio, bola no Aluísio, bola no Aluísio, para ele de costas tentar resolver a vida de todo mundo. É, é sempre muito difícil. E ele tem essa capacidade. Só que não adianta só colocar a bola no Aluísio, que pode até ser boa opção. Mas o importante é que possam chegar dois meias para que ele possa jogar com essa bola. Porque se ele vai ter que dominar, virar, toma tombada do zagueiro, não consegue jogar. O São Paulo joga a bola no Aluísio e ninguém encosta nele. Aí a vantagem é quase sempre para o zagueiro. Aí o São Paulo. A soma dos resultados no jogo de 180 minutos está 1 a 1. Lá vem o Grêmio. Carlos Eduardo, tocou para o Tuta, arriscou, girou de pé direito, espirrou, tá? A bola chegou fácil para a defesa do Rogério Ceni. Nesse momento está tudo igual. Um para cada lado. Aos 35 do primeiro tempo. Já Dilson. Hugo, já Dilson. E Alay, toma a bola no segundo. De cabeça fez o toque Sandro. O Josué domina. Trabalha com o Hugo. Botou na frente o Leandro. A sobra do Souza pela direita. Bateu direto para o gol. Foi esperto agora, hein? O goleirão ia saindo para o cruzamento. Ele meteu direto para o gol. É que pegou mal na bola. Mas o goleirão argentino estava saindo para o meio. Na expectativa de um cruzamento. 36 minutos. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Dia das mães como elas merecem. Daqui a pouquinho o show do intervalo para você. Vamos ver os gols. Porque nós hoje temos. Atlético Paranaense e Fluminense. Ipatinga e Brasiliense. Figueirense e Náutico. Esses três jogos pela Copa do Brasil. Tem Flamengo e defensor do Maracanã. Tem os gols da vitória do Vélez em cima do Boca. Tudo isso para você daqui a pouquinho no show do intervalo. E temos, claro. Vamos fazer. Uma passagem pelos estúdios do Jornal da Globo. Com novas, últimas notícias da visita de sua santidade e o Papa ao Brasil. E tem novidade na time mania, hein? Vou mostrar tudinho para você daqui a pouquinho no show do intervalo. O Nilcinho bate para a frente e o jogador do Grêmio caído. Tcheco. Ficou caído o Tcheco. Então o Teco, só para rimar, leteu a bola aqui na galera. Olha, foi aí, ó. Pegou na cabeça dele, rapaz. Mas ele sentiu a perna ali. Lance, ó. Esse é o tipo do lance que é... É normal. O jogador de São Paulo chegou e pegou a bola. E a sequência a perna seguiu subindo. Ou foi, entrou com exagero, Arnaldo? Deixar a perna naquela altura é um pouco de exagero. Podia ter parado no meio do caminho ou tentado parar. Mas a contusão foi por baixo. A contusão foi embaixo, não foi com o pego na cabeça, não. Foi na hora do corte ali por baixo. O Mano aproveita, ó. Tá reclamando pessoalmente com o Souza e principalmente do Leandro, lá. É, eu acho que o São Paulo... Bate no boca, lá. Quem tá batendo boca, lá? O Mano com o Leandro. Ah, tá. É, pelo que deu pra entender também, ele queria que o São Paulo botasse a bola pra fora. Ah, pra fora. O que não aconteceu. Pra que fosse atendido o Tcheco. Aí o Leandro, e a bola tava com o Grêmio, hein? Foi do lance anterior, da entrada do Souza em cima do Lúcio. Aí o cruzamento. Vem bola pra área, o São Paulo tenta chegar. O William fez o corte. Fiquei com a sensação de que ele tava naquela entrada do Souza em cima do Lúcio, aquela por baixo. Era daí, me parece que fosse daí, mas também já foi. Um Grêmio, zero São Paulo. Primeiro jogo, um São Paulo, zero Grêmio. Vamos pra trinta e nove minutos. Neste primeiro tempo no Olímpico aqui em Porto Alegre. Entra mancando muito o Tcheco, hein? Entra puxando ali a perna esquerda. A imagem não mostra de que tá ele aí, ó. Ó. Tá puxando ali. Tá mancando o Tcheco. Isso aos trinta e nove minutos no primeiro tempo. Tem gol por aí. É o Flamengo fazendo o primeiro. O Ney Franco dizia, tava me dizendo pessoalmente o técnico do Flamengo, preciso fazer dois no primeiro tempo. Renato faz o primeiro gol do Flamengo. Um para o Flamengo, zero pro defensor. A média tá dois no primeiro, dois no segundo. É, o que ele queria. Deve tá fervendo o Maracanã também. Aí o Rogério chega, se ele chega pra fazer a defesa. Vamos pra quarenta minutos, você vai ver esses gols todos, claro. Daqui a pouquinho no show do intervalo. Aqui o Grêmio, zero São Paulo. Uma soma, um a um. E o Charlson bate pra frente. O Willian escora de cabeça. O Hugo não teve domínio, a bola foi pela linha de lado. E olha, não vai dar pro Tcheco não, hein. O Hapte pediu maca pra tirar o capitão do Grêmio. Impressão que não vai dar pra ele. E o Mano pediu pro Gavilã aquecer rapidamente. Fiquei com a sensação que é tornozelo, por exemplo, que ele tá mancando ali. Porque embaixo pegou na bola, quer ver, ó. Olha lá, embaixo pegou na bola. Ah, torceu o tornozelo quando caiu. Tornozelo esquerdo, torceu quando caiu. Quer ver? Olha lá. Pisou o pé esquerdo, ó. A perna esquerda do Miranda bate na perna do Tcheco. E ele quando cai, torce o tornozelo esquerdo. Tá caído, deve estar com muita dor. Deve ter tido uma torção forte de tornozelo. Agora a imagem fica clara. Não há intenção no Miranda. E a falta de sorte quando caiu ali. E o ato vai começar com o Mano. Algo exagerado, essa advertência, ao Mano. Porque o Mano mandou o Tcheco ter um pouco de calma pra dar tempo da substituição. E aí ele desabou ali na beira do campo. Agora não justifica. Você chega lá de dedo em risco. Não justifica a falta de educação. Exato. Não, é um exagero. A veemência. Nem falo educação, vovão. A veemência porque ele foi de dedo em risco no treinador do grupo. Então quando você vem com excesso de veemência, você entra na falta de educação. Aí o Tcheco saindo. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Vem saindo o time do São Paulo. Daqui a pouco o Gavilã no time do Grêmio. O Gavilã que já girou o mundo. Olha o São Paulo chegando e subiu a bandeira. O Gavilã que girando o mundo. Saiu do Paraguai, andou pela Inglaterra, andou por aí afora. E girando o mundo, jogou até no arquirrival do Grêmio. Exatamente. Camisa 22, Gavilã em campo. Ele que jogou no último fim de semana no time titular do Grêmio, já que o Patrício estava suspenso. Foi campeão gaúcho mais uma vez. Ele foi tricampeão gaúcho com o Inter. E no último fim de semana, conquistou o campeonato pelo Grêmio. Entra o Gavilã no lugar do Tcheco. É um ótimo jogador o Gavilã, Falcão. Mas são características completamente diferentes. O Gavilã é marcador e o Tcheco é armador. E é tudo isso que você disse, mais uma coisa. O Grêmio perde o cobrador de falta. Os homens da bola bem colocada. O jogador que tem o toque de bola qualificado. O Grêmio fica um pouco mais marcador, mas menos organizado no meio. E briga na torcida do Grêmio. Grêmioista contra Grêmioista. Aí, direita do gol do São Paulo. A confusão lá na torcida do Grêmio. 43 minutos. Já, já o show do intervalo pra você. O Grêmio finalizou quatro vezes e o São Paulo uma. Um jogo de muita marcação e de muita pegada. Um jogo com cara de libertadores. Aí, terminar o primeiro tempo. Se terminar assim, nesse momento, a decisão seria nos pênaltis. Aí, o Gavilã. Da canica ao canhar. Lançamento pra frente. Não é um jogo violento, não é um jogo faltoso. É um jogo com garra. É um jogo com cara de libertadores. Aí, o Miranda sai jogando. Sai jogando pelo meio com o Josué. Do Maracanã, o Flamengo vai ganhando do defensor por 1 a 0. Tá longe ainda. Na soma dos resultados, tá 3 a 1 pro defensor do Uruguai. Aloysio recebe, protege, gira, vai pro chão, pega a falta. O juiz fica ali, fica ali perto, fica olhando. Edmilson bate pra frente. Miranda escura de cabeça. Carlos Eduardo domina. Josué vem na marcação. Aperta. Falta no Josué. Ele deu falta do Josué. Fui com a sensação que o jogador do Grêmio puxou. Aí, o Patrício. Faz a inversão aqui pela esquerda. A bola chega no técnico. Vem saindo pelo meio. Esse é o Edmilson. Botou na frente pro Gavilã. Na direita, pra Patrício. Se fecha o time do São Paulo. 44. Vamos ver quanto tempo de acréscimo vai dar. O Carlos Xandia. Arrisca aí, Arnaldo. Um minuto. Vamos ver. Diego Souza. São dois. Tá lá na tela. Eu, você, comendo o bolso pra você. Já Dilson saiu. Chegou bem. O Patrício pela direita. Hugo. Ficou com a bola. E o novo capitão do time do Grêmio, que é o Sandro Goiano. O Sandro que herdou a abraçadeira de capitão aí do Tcheco. Que teve uma torção feia ali do tornozinho esquerdo. Puxou pela camisa. Valeu tudo ali. Vamos ter jogo até 47 neste primeiro tempo. Um para o Grêmio. Zero para o São Paulo. O gol do Tcheco, que já não está mais em campo. São Paulo começa lá atrás com o Rogério Senni. Ficou difícil a saída. Apertado ali pra cima do Jadilson. Ele fica com o lateral. Tá deficiente a saída de bola do São Paulo, Falcão. Pois é, tá deficiente. São Paulo tá com dificuldade na articulação e não chega na frente. O Grêmio ganha porque joga melhor, marca melhor, articula. Tá mais ligado. São Paulo tem muitos problemas na chegada na frente. Briga ali pelo meio, faz o corte. Subiu. Alex. Josué bate pra frente. Sandro fica reclamando de uma pancada no rosto. Agora quem leva a pancada no rosto é o Josué que leva a bolada. A bola chega no Teco. Daí pra Lúcio. Souza fica na frente dele. Domina Diego Souza. Faz a proteção da jogada e habilidoso. A abertura pela direita por lá. Aparece Patrício. Quem encosta é o Sandro. Aí Patrício, cruzamento. Bola pra área. A bola passa por todo mundo. E vem chegar pro domínio do Souza aqui na direita. E toma esse chutão pra frente pro Aluísio se virar. Aí a bola recuada pro Sarra. Essa tem que ser com o pé. Com o pé ele é meio atrapalhado. Patrício. Patrício. Fica limpo no meio pra Richarlison. Aí já Dilson. Sandro vai na marcação. Jogou com o Hugo. Tentou a finta e falta nele. Vai pintar cartão. Vai pintar cartão pro Sandro. Cartão pra Sandro Goiano. Sandro Goiano entrou com tudo nessa bola pra não perder a viagem. Antes de jogo, cartão amarelo. Parecia um golpe de judô. Vem aí os pan-americanos. Jogos pan-americanos. Dia 13 de julho. A cerimônia de abertura do Maracanã até o dia 29 de julho. O que existe de melhor no esporte das Américas. Vai se reunir no Rio de Janeiro. Um privilégio pro esporte brasileiro. Os pan-americanos. O pan do Brasil. Aqui um Grêmio e um zero São Paulo. Antes do pan-americano tem Copa América. É um ano muito bacana de esporte. Lá vem São Paulo. Uma última chance. Olha o gol. A bola sai à direita do goleiro Sarra. Teve a chance do gol de empate. O Leandro chegando por ali. Ele balança a cabeça. Olha só por outro ângulo como ele teve a chance do gol do empate. Aí pega a bola. Ergue o braço. Carlos Xandia. Final do primeiro tempo. Três zagueiros com os dois e mais o Richares. Depois olha isso, Falcão. Ele tá ali, ó. Então o Richares tá na lateral esquerda. Os quatro zagueiros estão formados. E o Cis, dois becos do Chares. José na frente. E depois Jorge Wagner junto com o Souza e mais o Leandro. E o Dagoberto e o Luiz na frente. Me parece hoje o desenho. Se mandou pro ataque. É verdade. Vamos ver o que vai acontecer e qual vai ser o antídoto do Mano. Repito. Alteração corajosa do Maurício Ramalho. Tentando dar uma nova feição ao jogo. E vamos ver qual vai ser a resposta do Mano agora. Que ele vai olhar assim desse jeito. Tá certo o Falcão. Tá ali o Richares aqui pela esquerda. O Jorge Wagner entrou no meio. E o Leandro passou a jogar no meio. Quer dizer, é um terceiro atacante. Vamos ver o que vai acontecer. Ali o Souza na briga com o Diego Souza. Diego Souza bate pra frente. 45 minutos pra decisão. 1 a 0 São Paulo no primeiro jogo. Por enquanto 1 a 0 pro Grêmio. No Maracanã 1 para o Flamengo. 0 para o Defensor. Na soma dos resultados. Lá tá 3 a 1 pro Defensor. O Flamengo tem que fazer pelo menos 2 no segundo tempo. Pra levar pros pênaltis. E aí acreditar no Bruno. No goleiro de novo. O Juiz paralisa e marca a falta. Marcou a falta do Dagoberto. A primeira participação ali do Dagoberto. A Roberto que entrou muito bem no jogo do Murubi. São os primeiros movimentos desse segundo tempo. Patrício toca de lado. Sandro mais na frente pra Gavilã. Chega Jorge Wagner fazendo corte ali pelo meio. Alexandre só o tiro de cabeça. Jorge Wagner. Olha o Leandro na nova função dele ali. E o Alexandre só na nova dele. Mexeu inteiramente o tiro do Murici. Aloysio. Agora já não vão se preocupar só com Aloysio não. Agora já tem Dagoberto na frente. Isso já muda Falcão. Daqui a pouco o Falcão fala. Leandro. Os zagueiros do Grêmio tinham que se preocupar só com Aloysio. Agora vão ter Aloysio e Dagoberto. E mais o Leandro que vai certamente chegar bastante o Sousa. Aí o Dagoberto. Primeiro lance dele pela esquerda. Encara a marcação. Faz o toque pro Aloysio. Aparece o William por baixo e faz o corte. Mete pela linha de lado. O time do Grêmio ainda não assimilou direito essa mudança do São Paulo. O Mano tá ali no banco de reservas. Jorge Wagner. Outra vez lateral para o São Paulo. Aí o Jorge Wagner. Logo que chegou no São Paulo. Se machucou. E até agora não conseguiu se firmar no time. Esperava que ele fosse para ser titular. Atrás do Grêmio. Ator pra cima. Tem gol por aí. Olha o Flamengo remando. Olha o Flamengo remando. Olha o Flamengo remando. Segundo gol do Flamengo. Logo no início do segundo tempo. Vamos ver quem fez já, cara. Renato de novo. Daqui a pouco nós vamos ver. Aí o Dagoberto. A tentativa do Dagoberto, ele ficou no chão. Nesse momento, se o Flamengo fizer mais um, já leva para os pênaltis. Só fazer mais dois para se classificar. E aí o Flamengo seria o adversário ou de Grêmio ou de São Paulo. Imagina, outro encontro de dois gigantes. Quem sair daqui é o Grêmio ou São Paulo contra o Flamengo. É a Libertadores, amigo. Cruzamento. Bola pra área lá no meio. Teco tira de cabeça. São Paulo aperta. Richarlison. Gavilã bate para o meio. Aí a falta cometida pelo Insinho. Falta cometida pelo Insinho. Pelo Insinho em cima do menino Carlos Eduardo. Aí a repetição da falta para você. Passando dos três minutos deste segundo tempo, um para o Grêmio, zero para o São Paulo. Flamengo faz dois a zero em cima do defensor. Richarlison chega para o corte. Bateu de lado e lateral para o Grêmio. É a temperatura, tá, que cai. Patrício. Fez uma movimentação com o Carlos Eduardo. Bate no Jorge Wagner. Outra vez lateral para o Grêmio. Vamos para quatro minutos neste segundo tempo. Olha o Grêmio chegando. Diego Souza ali no cruzamento. O Tuta meteu a cabeça na bola. Para dizer a verdade, meteu a cabeça na chuteira do Tuta. O Alex Silva. O Tuta estava posicionado para tentar. Um lance que marcou a carreira do Bebeto. Fica paralelo com o chão assim para bater. Lá vem o São Paulo. O Insinho tentou para ali e o Grêmio sai. Olha, o jogo vai ser outro. Vai ser para lá e para cá e haja coração, amigo. Lá vem o Grêmio. Lá pela esquerda. Com o Carlos Eduardo. O Tuta vai para a área. Olha o cruzamento para o Tuta. Fez o domínio. Foi para o chão. Ficou pedindo o pênalti. A galera gritou tranquilamente. O juiz mandou o jogo seguir. Aí o Jorge Wagner. Recebe. Leandro. Faz o toque. Aparece o Souza. Recebe o Ilcinho. Josué se posiciona. São dois atacantes agora do São Paulo. Antes de um só. Olha o Dagoberto. Josué, Leandro, gira. Bota de lado o Ilcinho. Encara a marcação. Cortou por dentro. Levou vantagem. Insiste. Tentou fazer o toque. A sobra do São Paulo. Jorge Wagner. Ele chuta bem. Bateu prensado no Patrício. E agora parece que o desenho do jogo, Falcão, fica meio claro. Vamos aproveitar essa bola para ver o gol do Flamengo. Vamos lá ver o gol do Renato. E a pancada é de longe, ó. Que fase está o Renato, hein? Vibra muito. 2 a 0 o Flamengo. Na soma está 3 a 2 para o defensor. Dá um desenho diferente, Falcão. Parece que o São Paulo vai ficar com a bola. O São Paulo vai ficar mais no ataque. O Grêmio vai jogar no contra-ataque. Pelo menos no começo é isso. Eu acho que isso está se apresentando. O Grêmio segurando um pouco mais. Com três volantes aí no meio. Talvez o Diego tentando arriscar. E uma bola longa no Carlos Eduardo. E o São Paulo insistindo no toque, na habilidade. Com um time muito mais ofensivo. Aí vem chegando o São Paulo de novo. Da Goberto girou. Patrício tirou. Gavilã. Toca para o meio. Sandro Goiano bate para frente. Aí vai aparecer o Miranda. Nesse momento, no segundo tempo, o São Paulo tem mais posse de bola. Olha aí. 52% para o São Paulo. 48% para o Grêmio. A diferença desse segundo tempo faz a diferença no jogo inteiro. É que o time do São Paulo agora é um time para ter posse de bola. Tem um jogador como o Jorge Valle, que articula bem, que busca a bola, que trabalha. O Josué encosta. O São Paulo está muito mais consistente no setor de articulação. Antes era só bola no Souza e seja o que Deus quiser. Aí o lançamento para o Souza. O Willian tira de cabeça. Uma luz, não é não no Souza. Aí o Dagoberto. E Charlson atrás. Gavilã na marcação. Aperta da dura o Gavilã. Chega, toma a bola. O juiz marca a falta. Tem pressa o time do São Paulo. Aí você está revendo a falta do Gavilã em cima do Richardson. Alex Silva. Se atrapalhou pelo outro lado. Perdeu. Puta, tomou. Recuperou. Botou o Carlos Eduardo para correr. Baroto é esperto. Fez a finta. Ficou no chão. O juiz diz que ele caiu. Diz que não houve falta. Então o São Paulo sai se armando outra vez pelo outro lado. Vamos para oito minutos. Aqui o jogo está indo para os pênaltis. O Maracanã ainda está dando o defensor. São Paulo chega. Dagoberto bateu para o gol. Ele é ligeiro. Bateu de perna esquerda. Ela saiu à direita do goleiro Saha. É apenas tiro de meta para o Grêmio. O Globo a gente se vê por aqui. Itaú Card. Muito mais para a sua vida. Esse é o Tuta. Essa é a torcida do Grêmio. Calvão. Diga. Claro que falta um bom tempo ainda. Mas o fato que foi comentado aqui embaixo é que perdendo o Tcheco, o Grêmio perdeu também o seu principal cobrador de pênaltis. Ele fez três gols de pênaltis no Campeonato Gaúcho. É o jogador encarregado nesse tipo de cobrança. É o jogador que faz falta em todos os sentidos para o time do Grêmio. Você viu ali a entrada, a falta do Gavilã em cima do Richard do São Paulo. E aí o São Paulo sai jogando. Daqui a pouco, o Jornal da Globo, hoje evidentemente com uma edição especial, tudo sobre o primeiro dia da visita de sua santidade e o Papa ao Brasil. Cristiano Pelagio, William Wack. É a equipe de repórteres do Jornal da Globo. Logo a seguir, depois das emoções aqui do futebol. Olha o Muricy lá. Se movimentando na lateral de campo. Dagoberto, parte com a bala dominada, encara a marcação. Tentou ir para o fundo, sentiu o joelho direito ali no momento que recebeu a falta. Fica ali o Dagoberto, fica sorrindo. A entrada do William em cima dele. Deixou a perna direita, olha o Nernaldo, cometeu a falta. Falta bem claro. Mas foi sem violência. Ele deixou a perna ali, o Lagoberto mais bateu na perna dele. Jorge Wagner ali para a cobrança. Sarra, o goleiro argentino, está preocupado ali, organizando a defesa do Grêmio. Ali no meio você está vendo o Aluísio. Vem bola para a área. Por lá o Miranda. O Alex Silva. São jogadores altos. O Dagoberto também por lá. O Jogador de São Paulo está lá, está impedido. Vem cobrança do Jorge Wagner. Aí vem cobrança, a bola para a área. Foi exatamente o Miranda que estava impedido, saindo da posição de impedimento, que tentou tocar de calcanhar. Toda a cobrança de falta, o Falcão é parecido, fica em posição de impedimento. Na hora do jogador de São Paulo corre para a bola, ele sai da posição de impedimento. E em direção a bola, para antecipar a zaga adversária. Outra pegada adversária de calça às turcas, subiu a bandeira, não vale mais nada, está sendo marcado o impedimento do Leandro. E ele está dentro da regra, né Arnaldo? Claro, porque primeiro que a bola não está em jogo. E segundo, ele lá naquela posição de impedimento, ele está fazendo com que... Impedimento bem marcado aqui. Pelo menos ele está fazendo com que a defesa vá lá para dentro do gol. Até agora foram dois impedimentos do São Paulo e nenhum do Grêmio. Aí o Sarra vai para a cobrança, passando dos 10 minutos. Por enquanto a decisão vai para os pênaltis. No Maracanã, por enquanto, o defensor vai se classificando em cima do Flamengo. O Flamengo ganha por 2 a 0, mas perdeu o primeiro jogo por 3 a 0. O Boca Júnior já está classificado. O Cúcuta da Colômbia também. E o América do México também. Amanhã a definição para Santos e Caracas, Libertai, Paraná e Mecaxa e Nacional do Uruguai. E aí vamos ter um parceiramento completo das quartas de final da Libertadores da América. Daqui a pouco vem pergunta do amigo internauta para o Arnaldo. Vamos ver o que vem por aí. Acessou lá o endereço eletrônico, a página de futebol da Globo na internet. Já já vem pergunta, pergunta para o Arnaldo. Subiu a bandeira de novo. Marcado agora o impedimento do Dagoberto. Quem marcou mais uma vez foi lá o Manuel Rodrigues. E mais uma vez marcou certo, né Arnaldo? É, uma posição difícil, mas a posição dele era melhor. Porque ele estava na linha, o bandeirinha. O melhor que é a nossa aqui, né? É, o bandeirinha estava na linha. Mais difícil para observar. Aí o lançamento para frente. Miranda chega. Na frente do Diego Souza, gira. São Paulo tem mais posse de bola. Jorge Wagner. Sai jogando na velocidade com o Souza. Vai passando no sinho. O Souza inverteu. Na esquerda para o Leandro. Boa. Boa recuperação de cabeça do William. No recuo de cabeça o William pode até pegar com as mãos. Lúcio. Tentou receber de peito. Aí vem o São Paulo. Aperta. Faz o toque para o sininho. Por baixo aparece o corte. E o lateral vai do São Paulo. Vai crescendo o São Paulo. Vai subindo. É outro time no segundo tempo. Aí se atrapalhou o time de São Paulo. A bola saiu em lateral para o Grêmio. Vamos passando dos 12 minutos nesse segundo tempo. Outra vez o São Paulo vai se armando. O Grêmio vai se defendendo. Na realidade os dois times agora precisam do resultado. Os dois times precisando de um gol. Aquele que fizer um gol. Garante a classificação. Porque o Grêmio precisa de uma vitória por dois gols de diferença. E um empate basta para o time do São Paulo. E se o São Paulo fizer um gol. Então tem uma importância tão grande. Que aí obrigaria o Grêmio a fazer mais dois. E é isso que o São Paulo quer. Vem chegando a bola batida. Desviou. Leandro domina. Puxou mais para trás. Richardson. Aí jogou com o Leandro. O próprio Richardson chegou. O Leandro não foi na bola. Porque achou que estava impedido. Ele estava saindo. Foi inteligente o Leandro. Ele viu que estava saindo de impedimento. Não foi na bola. Lúcio sai pelo outro lado. A marcação chega por baixo. O juiz marca a falta. Vamos para 14 minutos. A falta em cima do Carlos Eduardo. 1 a 0 São Paulo no primeiro jogo. 1 a 0 Grêmio agora. Está tudo igual. Nesta batalha da Libertadores. Aí a torcida do São Paulo. Marcando presença. O paixão do torcedor é tão grande. Que ele está sem camisa ali. Temperatura já baixou dos 10. Ele está sem camisa. E está achando que está tudo uma maravilha. É a paixão do torcedor. Tem bola na área do São Paulo. Aí o cruzamento do Lúcio. Jogou para a área. Quem é que sobe? Tuta de cabeça. Rogério Seri faz a defesa. Mas mais uma vez levou vantagem ao ataque do Grêmio. Na bola alçada sobre a área. Aí Rogério. Bate para frente. O Grêmio recupera a posse de bola. Por baixo o corte. Lá o Roberto. Botou na frente. Leandro. A posição é legal. Linha de fundo. Chegou. Cruzamento. O corte feito. Se segura o Grêmio. Por lá. Gavilã tirou. Bota a pressão. O time do São Paulo. O Richardson. Carlos Eduardo tenta. O São Paulo recupera. Vai botar a pressão. Vai de novo para cima. Lá vem o São Paulo. Bruncinho. Faz uma finta. Girou bonito. Lindo lance. Tocou para receber. De novo é falta. Linda jogada do jogador do São Paulo. Andou em cima da bola. Tocou no Aluísio para receber de volta. E lá vem Rogério Ceni. Cartão amarelo. Para quem foi aí Glauco? William. 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 Cartão amarelo para o William. Olha. Tem o Jorge Wagner para bater fora. Que bate muito bem. Nós somos o time de São Paulo. Quem bate é Rogério Ceni. William não veio do caminho. Deu uma trombada. Para parar o Lucinho. E recebeu corretamente o cartão amarelo. Aí a torcida do São Paulo fica na expectativa. A torcida do São Paulo fica ansiosa. Fica esperançosa. A torcida do Grêmio fica assustada. Rogério Ceni vai para a cobrança. Aí a câmera dá um passeio. Pelo gol. Onde vai se posicionar o Sarra. Vamos com 16 minutos. O Jorge Wagner está ali de opção. Olha ali. Está junto a bola. E o Rogério Ceni está por ali. O Sarra faz a barreira. O Xandia, o Abtro, se preocupa. Distância 24,1 metros. 24 metros e 10 centímetros. O Rogério Ceni pode ser um grande momento para o São Paulo. Expectativa no Olímpico. O Rogério está reclamando. O juiz briga com o posicionamento da barreira. Jogadores do São Paulo reclamam. Muita demora. Vai Rogério Ceni para a cobrança. Pé direito. Ele e o goleiro Sarra. A barreira andou e não vai bater nunca isso. E no Brasil, transformação tão simples que ninguém adota no futebol internacional. Olha o spray do Ape. As marcas ali. A grama tem que ficar em cima dessa marca aqui. A posição está legal. Uns 9 metros e 15. Vai Rogério Ceni. Ele ou Jorge Wagner? Vamos ver quem vai para a cobrança. Rogério Ceni partiu. Bateu. Tocou na barreira. Foi para fora. Escanteio. Os jogadores do Grêmio reclamam que a bola teria tocado num jogador do São Paulo. Infiltrado na barreira. E bateu por último no jogador de São Paulo. Foi marcado de qualquer forma o impedimento. Escanteio. Aí Jorge Wagner para a cobrança. Vamos para 18 minutos no segundo tempo. O jogo promete ainda muitas emoções nesta batalha da Libertadores. Jorge Wagner na cobrança. Jogou fechado. Sarra. A bola tocou na trave. Quase gol olímpico do Jorge Wagner. Quase gol olímpico do São Paulo. Olha onde essa bola tocou. Tocou primeiro na trave antes do goleiro tocar nela. Olha que lance a bola batendo no travessão. E é sendo gol olímpico do Jorge Wagner. É ir com o Jorge Wagner. Agora o Souza descansa. Porque agora ele bate escanteio dos dois lados. Bate falta. Bate tudo. Quando não está em campo. Cabe ao Souza essa tarefa. Lá vai o Jorge Wagner para a cobrança. Luizio na área. Miranda na área. Alex na área. O Grêmio se segura. Cruzamento. Bola para a área. Subiu pelo meio. O William tirou. Leandro. Para Jorge Wagner. Antes dele aparece por lá. O Edmilson bate de qualquer maneira. E bate pela linha dele. O jogo mudou, Falcão. Pressão é do São Paulo agora. É, mudou. E a saída do Tcheco deu um prejuízo ao Grêmio enorme. O Grêmio não tem um jogador de articulação. Um jogador do toque. De aproximação. De uma saída mais tranquila. De um passe long. O Grêmio tem o Gavilã. Tem o Sando. Tem outro Edmilson. São três volantes de marcação. O Grêmio está sem saída. E o São Paulo está bem no jogo. Aí o Jorge Wagner. Mexeu para o meio. Josué tocou de primeira. Souza não foi. Antes da chegada do Ircinho. O Carlos Eduardo fez o corte. O Grêmio tenta sair jogando lá pela esquerda. Botou velocidade. Partiu o Grêmio. No perigo. Bateu para o gol. Direto na rede. Pelo lado de fora. O Lúcio correu. 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 Soltou a bomba de perna esquerda. Mas olha a velocidade com que ele partiu lá pela esquerda. O Sousa parou no meio do caminho. Conseguiu acompanhar, né? O Sousa desistiu. Aí já chegou também meio cansado o Lúcio. Soltou a bomba. Ela bateu na rede pelo lado de fora. Vamos à pergunta do amigo internauta. Vamos ver o que ele quer perguntar para o Arnaldo César Coelho. A arbitragem de fora do país é melhor do que a brasileira? Eduardo de Praia Grande, São Paulo. Quem pergunta? Eduardo, é meio parelho. É igual. Acho que não há muita diferença do árbitro brasileiro para alguns árbitros sul-americanos. Aqui no Brasil nós temos grandes árbitros. Como tem grandes árbitros no futebol sul-americano e no futebol europeu. O Xandia é um bom árbitro. E aqui no sul nós temos dois grandes árbitros. O Simo. E o Gacino. Galvão. Vamos lá. Substituição no Grêmio. Vai entrar o Amoroso. Camisa 21 e sai o Sandro Goiano. Sai um volante. Um jogador mais de contenção para entrar o atacante Amoroso. É o antídoto do Mano. Entrando o Amoroso, número 21. No lugar do Sandro, número 15. Vai ter um terceiro capitão do jogo, time do Grêmio. E o terceiro atacante. É. O São Paulo botou três atacantes. Vem bola para a área do São Paulo. Subiu. O Rogério sem defesa, defesa. São dois ótimos técnicos. Com ótima leitura do jogo. O São Paulo. O Muricy mexeu no time e mexeu no jogo. E agora o Mano vem com a resposta. Bota o Amoroso. Três atacantes agora. Três de um lado e três do outro. Os dois times precisam do gol, Falcão. Para não levar a decisão para os pênaltis. É, tem razão. O Muricy se deu conta no primeiro tempo. O time dele não estava bem. Mexeu e mexeu bem. O Mano se deu conta que no segundo tempo. Nós temos aí com 20 minutos de jogo. O Mano se deu conta que tinha que mexer no time. para tentar colocar o Grêmio um pouco na frente. Grandes mexidas e a expectativa do jogo melhorar. Aí a volta. Está aí o Mano Menezes. Faltas, eles estão equilibrados nas faltas. Quer ver? Olha lá. Dezessete para cada lado. Está tudo equilibrado. Quer ver finalização? Vamos ver. Um pouquinho de número para você. Seis para cada lado. No primeiro tempo, o Grêmio tinha quatro. O São Paulo só tinha uma. Isso mostra que o São Paulo veio melhor no segundo tempo. E passos errados. Será que está igual também? 24 para cada lado. E o resultado está lá em cima. 1 a 0 para o Grêmio. O que significa 1 a 1 na soma. Está tudo igual no Olímpico. Já tivemos o jogo de São Paulo. Todo o primeiro tempo. E mais praticamente 22 minutos no segundo tempo. É a falta que favorece o time do Grêmio. O Carlos Eduardo veio para a cobrança. Vem o bola na área do São Paulo. O Vítico estava na posição errada. Acho que era mais próximo à linha de fundo. São cinco jogadores do Grêmio. Aí o cruzamento vem para a área na primeira... É sempre ali na primeira trave. A cobrança. A jogada armada do Mano. Presta na cobrança do escanteio. Rogério estava fora da área. Fora do gol, perdão. Ele estava querendo um tiro de meta. Mas mesmo assim saiu bem para fazer a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, nenhum outro presente pega tão bem. Aí o Grêmio tenta sair jogando pelo meio. Falta em cima do Gavilã. Aqui em Porto Alegre. Um para o Grêmio. Zero para o São Paulo. O Maracanã. Dois para o Flamengo. Zero para o Defensor. Hoje o Boca Júnior se classificou. Perdeu de 3 a 1 no Vélez Sárfio. Mas tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 0. Ontem o Toluca meteu 2 a 0 no Cúcuta. Mas o Cúcuta havia vencido o primeiro jogo por 5 a 1. O time colombiano está classificado. Colocolo ganhou de 2 a 1 do América do México. Mas no primeiro jogo foi 3 a 0 para o América do México. O América está classificado. Aí o Aluísio partiu com a bola. É falta nele. Em cima do lance apita a falta. O Carlos Xandia. Tem pressa o São Paulo. Como também tem pressa o Grêmio. É a magia da Libertadores. Por enquanto a decisão vai para os pênaltis. Quem fizer um gol se classifica. Olha o cruzamento. Bola para a área. Foi no terceiro andar lá. O Lúcio para fazer o corte. Mas o São Paulo mata pressão. O Ilcinho. Tuta ajudando a defesa. Souza briga pela bola. Aí o lançamento na frente. Amoroso botou para frente. Carlos Eduardo partiu. Amoroso está na área. Também o Tuta por lá. São os 3 atacantes do Grêmio. Já se recompõe a defesa do São Paulo. O campo ficou pequeno. A bola foi pela linha de fundo. Atiro de meta para o São Paulo. Prepare aí o seu coração. Você torcedor do São Paulo. Você torcedor do Grêmio. Você que torce para o São Paulo em todo o Brasil. Você que torce para o Grêmio em todo o Brasil. Prepare o seu coração. Vamos para 20 minutos finais. Quem fizer um gol arranca a vaga para as quartas de final. E o torcedor do São Paulo já viu o time oito vezes nessa situação. E o São Paulo jamais perdeu o mata-mata depois de ganhar a primeira em casa. Aí o recuo de bola para o goleiro Sarra. Aí o argentino que defende o gol do Grêmio. Na perna esquerda ele bate para frente. Diego Souza tentou. O Richardson foi no corpo dele. E ficou reclamando alguma coisa do juiz. O juiz não deu a falta. Jorge Wagner. Entrou bem no jogo. Diego Souza tomou dele. Ficou no chão. Agora sim o juiz paralisou e marcou a falta do Jorge Wagner. Em cima do Diego Souza. É a vez do Grêmio ter pressa. Diego Souza de propósito chocou a bola em cima do Jorge Wagner. O Diego Souza já tem cartão amarelo, hein? E o juiz deixou corretamente o jogo seguir. Ele bateu para o Kikind. Ele bateu para voltar, para ele reclamar, para dizer que o jogador estava por ali. É, mas não volta não. Aí o Wilson faz a inversão. Do outro lado. Richardson domina. Muricy está ali na lateral do campo. Jorge Wagner passa. Recebe. Volta no Richardson. Ele vai tentar o cruzamento. Jogou para a área. Bola bateu no Diego Souza. Jorge Wagner tenta. Chega por lá o William. Puxou. Cortou. Richardson domina de novo. É o São Paulo no ataque. O lançamento na frente. Tanta ativa. Com o Aloysio. Sai o goleiro. Chegou o toque do Aloysio. Ele tenta na malandragem ali. Deu o toque. Tentou levar na manha. Vamos ver. O Arnaldo disse para esperar um pouco para ver. Foi escantei, né, Arnaldo? Bateu no pé do zagueiro do Grêmio e saiu. Fala certo o Aloysio. Bateu no pé do zagueiro do Grêmio e saiu. Aí o Sarra batendo para frente. Miranda fez o primeiro corte. O Lucinho chega firme e chega forte no segundo. Patrício chega firme e chega forte também o Aloysio. Aí você está vendo o Patrício. E aí ele que vai para a cobrança do lateral. O Juiz disse que pode ouvir falta. O Aloysio disse que não fez nada. Eu não vi nada. Aí o Patrício batendo. E agora a falta. É do Diego Souza. A falta favorece. O time do São Paulo. 26. Vamos para 27 minutos. Globo. A gente se vê por aqui. Antártica. Fique numa boa. No Bar da Boa. É Rogério Sane quem vai para a cobrança. E agora, Focão? Agora começa. Nós vamos entrar nos 15 minutos finais. E aí começa aquela angústia. Porque ficou um jogo espetacular. Quem fizer um gol leva. E aí como é que é? Se arrisca? Os dois saem dentro do ataque? Se arrisca o coronomútil. Na realidade, agora o jogo fica muito tenso. Ninguém vai ficar tocando bola aqui. Nessa situação, vou querer botar bola longa, como aconteceu agora. Ninguém quer perder o lance. E lá vem o São Paulo. Dá goberto pela esquerda. Ele é perigoso. Domina. Puxou para o pé direito. Carregou para o meio. Ajeitou. Jorge Wagner chega batendo. A bola pegou uma rosca. Saiu longe do gol. É tiro de meta para o Grêmio. Então eles ficam ali, tocando a bola. Mas num setor em que não tenha mais risco. Está bem claro agora o desenho dos dois times. É um 4-3-3 contra 4-3-3. Então tem muito mais espaço no meio. O jogador que tiver mais habilidade para tentar uma jogada individual. O jogo está bom. E o Brasiliense faz 1 a 0. Para cima do empatinga. O Dimba. Velho Dimba fez o gol. Já já nós vamos ver. É o Brasiliense que está indo para a semifinal. Neste momento estão indo para as semifinais. Atlético Paranaense, Brasiliense e Figueirense. Amanhã tem Botafogo e Atlético Mineiro. Também a bola continua rolando nesses jogos todos. E o Flamengo está na batalha dele no Maracanã. Está ganhando de 2 a 0. 2 a 0 não chega. Velo Souza levou vantagem. Carregou pela direita. Cruzamento. Bola para a área. A sobra do Grêmio pegou mal na bola o Edmilson. Não era ele não. Amoroso. Amoroso, amigo. Sobrou para o Amoroso. Limpinha para o Amoroso. De frente para o gol. Ele pegou mal na bola. Pegou de primeira e pegou mal na bola. Rogério Sene quem vai agora para a cobrança. Vamos chegar a 30 minutos deste segundo tempo. A viagem da bola e o corte de cabeça do Willian. Josué responde. Carlos Eduardo domina. Lúcio é quem fica com a bola. Aí o lançamento para frente. Escola de cabeça da Silva. Escola de cabeça da Silva. Jorge Wagner não acha. Diego Souza agora sempre caído pela direita na modificação. No time do Grêmio. Ficou também com uma cara diferente o Grêmio. Diego Souza bem caído pela direita, Falcão. Os três, né? A guarda dele, o Gavilã e o Edmilson. A linha de três do meio campo do time do Grêmio. E ele quer o Carlos Eduardo, o Mano, em cima do Chinho. Ele quer na individualidade tentar uma jogada forte no lateral de São Paulo. Olha agora o toque no meio. O Tramoroso chegou. O Grêmio bateu. Gol! Gol! É do Grêmio! Diego Souza, número sete. No toque do Carlos Eduardo, na escorada do Amoroso. Chegou Diego Souza. De frente para o gol. Não deu chance para o Rogério Sene. Diego Souza, de pé direito. Não teve nem como ir na bola o Rogério Sene. Dois para o Grêmio. O zero para o São Paulo. Nesse momento é o Grêmio quem passa para as quartas de final. Dois a um Grêmio na soma dos resultados. Trinta minutos do segundo tempo. Tem muito jogo pela frente. Haja o coração, torcedor. Cada um que segure a sua onda. Aí o Richardson. O São Paulo agora vai para cima. O Grêmio vai se segurar. Dois a zero o Grêmio e o São Paulo vai para cima. Cruzamento. Bola para a área. Dá goberto. Toca de cabeça. Respondeu lá pelo bem o William. Deixa eu me corrigir aqui. Porque quem escurou de cabeça. Mérite para quem teve. Quem escurou de cabeça foi o Tuta. Olha a chegada do Diego Souza. Lá vem o Grêmio. Alex Silva faz o corte. Agora, amigo. São Paulo vai para cima. E o Grêmio vai se segurar para jogar no contra-ataque. Se segura, torcedor. É Libertadores. Dois para o Grêmio e um para o São Paulo. Na soma dos resultados. Aqui no jogo, dois a zero. Aí o Tuta. Pela direita. Pisa na bola. Faz o trabalho. Tocou para o meio. Chegou a Miranda. De calcanhar. Cheio de moral. Jorge, tem gol aí. Fluminense. Está classificando o Fluminense. Adriano Magrão. É o Renato Gaúcho dirigindo o Fluminense. Um para o Fluminense e zero para o Atlético Paranaense. Lá. No caldeirão da Arena da Baixada. Nesse momento é o Fluminense quem vai indo para a semifinal. Estamos devendo o gol do Brasiliense e o gol do Fluminense é que o jogo aqui pega fogo. Dois para o Grêmio, zero para o São Paulo. São Paulo ganhou o primeiro por um a zero. Trinta e dois minutos. Vamos para trinta e três. Patrício escora. Botou na frente. Diego Souza. Por enquanto, o herói do Grêmio. Mas tem jogo. Jorge Wagner chega na marcação. São Paulo vai sair jogando. O Juiz paralisou e marcou a falta em cima do Diego Souza. Ele desaba ali na lateral de campo. E o cartão amarelo. Cartão amarelo para o Aloysio. Ó, não tem mais pênalti. Tá vendo aí? Agora é o seguinte. Se o São Paulo faz um gol, a soma vai para dois a dois. E o gol fora do São Paulo dá classificação ao São Paulo. Nesse momento, o Grêmio está classificado. Pênalti não tem mais. Diego Souza jogou para a área. A bola passa. Vai chegando no Teco pelo outro lado. Domina o zagueiro gremista. Tenta o cruzamento. Ficou olhando o Rogério Sene. Miranda tirou. Veio para o Diego Souza. Estava fazendo. Parecia que estava acabando o mundo ali na lateral de campo. Já está bonzinho. É Libertadores. Josué toca de lado. Aí o Souza. O São Paulo sai. Sai pelo meio com o Leandro. O Boviu perdeu. Patrício descola o lançamento. Amoroso partiu. O Bandeira está dando lateral para o São Paulo. O Mano abre os braços ali na lateral de campo. O juiz passa e dá uma dura nele. O quarto hábito vai lá conversar com o Mano. E o São Paulo vem para o ataque. 34 minutos no segundo tempo. Na soma dos resultados está 2 a 1 para o Grêmio. Esse resultado leva o Grêmio às quartas de final. O São Paulo precisa de um gol. O Grêmio precisava de dois gols. Fez. Agora é o São Paulo que precisa fazer um. São as alternativas no mata-mata da Libertadores. Jorge Wagner vai para a cobrança do escanteio. Vem bola na área do Grêmio. São os 5 jogadores do São Paulo por lá. Jorge Wagner na cobrança. O Tuto ajudando a defesa. Cortou de cabeça. Lúcio responde. O São Paulo quer insistir. E Charlisson puxa. Lúcio rasga. Chega o Elcinho. Vem Carlos Eduardo. Faz o domínio. É bom jogador esse menino. Tem 19 anos, né? Exatamente. O Edmilson tocou de lado. O São Paulo tenta escapulir com o Richardson. Fez o corte para o meio. Limpou bem a jogada. Toca e toca bem no meio. Aí Josué. Souza recebe pela direita. Leandro abre por lá. Ele inverte na esquerda. Prata Goberto está desesperado. Balançando os braços. Policina à beira do campo. Da Goberto carrega para o meio. Marcação chega nele. O Grêmio se segura lá atrás. Quero segurar o resultado. São Paulo é todo ataque. Jorge Wagner cruzamento. Bola na área. Subiu o Willian. Tirou de cabeça. Jorge Wagner de novo. Olha o chutão. Bola para cima. Lá vem o goleiro. Soco na bola. Jorge Wagner. Chega a marcação. Jorge Wagner. O juiz paralisa e marca a falta. O vencedor do lado e do outro. Deve estar alucinado a essa altura. 36. Globo a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Dia das mães como elas merecem. Fica caído lá o jogador do Grêmio. Vamos colocar os gols em dia aí. Primeiro gol do Dima. O gol do Brasiliense. Olha o Dima. Sabe das coisas? Brasiliense 1x0. Está dando o Brasiliense na semifinal. Já já vamos ver o gol do Fluminense. Que também está levando o Flú. Para a semifinal. Aqui o Grêmio vai se classificando. No Rio é o defensor. Quem vai se classificando. O Flamengo não consegue o terceiro gol. Para tentar levar para os pênaltis. Adalberto fez a falta. Vamos ver o gol do Fluminense. Aí o lance do Fluminense. A bola sobrou no Adriano Magno. Posição legal. O goleiro saiu e ele bateu no canto. Dois para o Grêmio. O zero para o São Paulo. Trinta e sete minutos no segundo tempo. Era o resultado que o Grêmio precisava. Dois gols de diferença. O São Paulo fez um de diferença quando jogou no Morumbi. Aí o Jorge Wagner. Botou na frente. Aluízo. Girou o corpo. Chegou o Teco. Fez o corte. Meteu pela linha de lado. E o torcedor do Grêmio é só. Está em estado de graça no estádio. Para onde chutar a bola ele está achando uma maravilha. E o do São Paulo é angustiado. Porque o São Paulo tenta o ataque. Richardson. Jogou para a área. O corte. A bola escapuliu. Caiu na direita. Sousa. Linha de fundo. Tenta o cruzamento. Para o Aluízo. O Teco fez o corte. O Carlos Eduardo vem buscar. Toca no meio. Para o Amoroso. Chega em cima dele a marcação do Alex Silva. São Paulo insiste lá pela direita. Outra vez a tentativa do Sousa. Outra vez o Grêmio corta. E vai saindo. E vai se mandando para o ataque. O zagueirão Teco fez o corte. Está pedindo na frente. A jogada é com ele. Rogério Ceni sai do gol. E rapidinho com as mãos está jogando com o Richardson. O mano enlouqueceu. O zagueiro dele foi para o ataque. Está desesperado gritando. E o zagueiro foi da onde atacante. Da Roberto. E a Vilão fez o corte lá atrás. Aí o Tuta. Recomeça com o Lúcio. O Grêmio busca um pouco de tranquilidade. Na pressão do São Paulo. Daqui a pouco o Marcel no São Paulo. Centro avante. Vem o quarto atacante do São Paulo aí. Marunave está ali pertinho do Muricy. Enquanto isso o Grêmio toca. Aparece a Luísio. Leandro vai sair. Aí saiu o Leandro para entrar o Marcel. O Leandro está jogando no meio. Aí vão ser três atacantes mesmo o Falcão. O Marcel está muito bom de cabeça. Vai enfiar junto com a Luísio. E o Dagoberto vai ficar rodando um pouco. Tudo isso aos 39 minutos. Está bem o Apro, Arnaldo. Está bem o Tuta. Vai ser expulso. Porque eles já tinham amarelo. Vamos olhar. Não, o Tuta não tinha amarelo. Não tinha não. O Tuta não tinha amarelo. Uma hora ele bateu o papo, mas não tinha cartão amarelo. Era o Diogo Silva, tinha amarelo. É, o Diogo Silva tinha amarelo. Aí o Richard só chega. Diogo Souza. Essa foi boa. Diogo Souza virou Diogo Silva. Mas tudo bem. Não tem problema. O Ronaldo caprichou nessa. Está aí o Miranda. Sai no meio com o Alex. Josué vem buscar. 40 minutos no segundo tempo. Nesse momento, uma das quartas de final. Confrontando Grêmio e defensor. Mas tem jogo aqui e tem jogo no Rio. Tentativa do Iusinho. Bandeira deu posição legal. O Iusinho se enrolou. Foi o último a tocar na bola. Tiro de meta para o Grêmio. E vai mexer o São Paulo. Sai Leandro para 19. Marcel. Entrando o Marcel no lugar do Leandro. Daqui a pouco, esquiave no Grêmio. Mais um zagueiro. É o antídoto, né? Bota o terceiro atacante realmente. O Muricy. Bota o terceiro zagueiro. E bota o xerifão. O argentino esquiave. No lugar do Carlos Eduardo. Tira o atacante de cá. Você bota o atacante de lá. E eu meto o zagueiro daqui. Para tentar neutralizar a bola aérea. Porque quando o Muricy coloca dois jogadores de área e cabeceia bem, é óbvio que ele vai pedir para o time dele jogar a bola para dentro da área. Aí o Mano dá a resposta. Vai colocar o zagueiro que por cima é bom jogador. Então no São Paulo, que precisa do gol, Marcel no lugar do Leandro. No Grêmio que quer segurar o resultado, esquiave no lugar do Carlos Eduardo. Isso há 41 minutos. Olha o xerifão argentino aí. Dois para o Grêmio, zero para o São Paulo. Dois para o Flamengo, zero para o defensor. Na soma dos resultados, dois a um Grêmio no São Paulo. Na soma dos resultados, três a dois, defensor no Flamengo. Aí o Sarra. Ganha o tempo que pode por ali. Arnaldo, quanto tempo ele vai dar de acréscimo? Olha, palpite, os três minutos. Mais de 46 mil pagantes. Galíssimo público no Estádio Olímpico. E Charlson, bota para frente. Dagoberto gira. O atro marca a falta do Dagoberto, diz que protegeu com o corpo globo. A gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Aí não tem pressa o goleiro argentino. A torcida do Grêmio faz a festa. Restam alguns minutos de esperança para o São Paulo e para a torcida do São Paulo. Sarra bateu para frente. Jogou de zagueiro ali. O amoroso nesse lance. Cabeçou para trás. Aí vem o São Paulo. Marcel toca de lado. E o Seu tenta. O Lúcio faz grande partida, fez o corte ali. Grande partida do Lúcio. Aí a torcida do Grêmio. Na noite fria. Aqui em Porto Alegre. Aí o Lúcio para a cobrança do lateral. 43 minutos. Não subiu ainda a placa. Quanto tempo vai dar de acréscimo o senhor Carlos Santia? Faz ótima arbitragem até aqui. De cabeça o Miranda. Com raça chega pelo meio ali. Do lado o Ilcinho. Do outro lado... O Gavilã. Patrício fez o corte. Agora não tem pressa nesse momento. O Diego Souza. Botou para o Patrício. Tuta na área. Cruzamento. A bola passa. Ajeitou no peito. A tentativa. Puxou para o pé direito. Botou na frente. Foi para o chão. O lance foi normal. São Paulo sai. Mas chegou com o perigo outra vez o Grêmio. Vamos para 44 minutos. Nada dos acréscimos do Carlos Santia. O quarto Alegre está no meio do campo. Quase entrando em campo. Pedindo pelo amor de Deus para o chileno. Fala aí quanto. E o Muricy pedindo pelo amor de Deus para que tenha um cruzamento. Não teve nenhum depois do Marcel. É. Ele botou o Marcel para ir para a área lá com o Aloysio. Tentativa do cruzamento. O Muricy se desespera. O Richardson jogou no corpo do Diego Souza. Repressa o Richardson. Só que não tem com quem jogar. Voltou no Richardson. Vai tentar o cruzamento. Vinha de fundo. Ele quer mais arrumar o escanteio. A bola sai. É escanteio para o São Paulo. Agora vai todo mundo para o ataque. Aloysio na área. Marcel na área. Alex Silva na área. Miranda na área. Dois minutos só de acréscimos ele deu. Vamos ter até 47. Jorge Wagner jogou para a área. Subiu a defesa do Grêmio e se virou. Gavilã. Domina. Bate para frente. Rogério Senni está de líbero. Aí ele tenta empurrar o São Paulo. Vai dando o Grêmio. Se classificando para as quartas de final. Dois minutos de acréscimo. Luta. Briga o São Paulo. Bola para a área. De cabeça. Tira esquiave. Insiste o São Paulo. Jorge Wagner. Município é o cruzamento na área. Vai bola para a área. Bola passa. Saga faz a defesa. 45. Agora são dois minutos. Dois para o Grêmio. Zero para o São Paulo. Dois a um Grêmio na soma dos resultados. E o Flamengo também não vai conseguir fazer o resultado. No Rio. Defensor. Na soma dos resultados. Três a dois. Defensor. Lateral para o Grêmio. Não tem pressa. O Mano fica pedindo o fim do jogo. A torcida do Grêmio faz a festa. É o clima da Libertadores. É a magia da Libertadores. Vamos para 46 minutos. Jorge Wagner tenta. O Grêmio prende bola no ataque. Diego Souza. O herói do time. Fez o segundo gol. É tiro de meta para o São Paulo. Rogério Senna tentou da pressa. O torcedor pede o final de jogo. Mostra a camisa. Mostra amor pelo time. Rogério Senna. Não quis sair dando chutão. É ele quem vai armar a jogada ali. Vai terminar o jogo. Passamos de 46. Muricy pede bola na área. Lançamento. Última chance no São Paulo. Esquiave ficou. Olha a chance no São Paulo. A bola batida perdeu. Mas o Juiz já estava marcando falta. Ele estava marcando falta em cima do Esquiave. Vai terminar o jogo árbitro. Ele tinha marcado a falta em cima do Esquiave, Arnaldo. Nesse lance ali. Naquele momento. Realmente foi empurrado. Se imagina se essa bola entra a confusão. Aí a torcida do Grêmio faz a festa. Vamos para 47 minutos. Jogadores do Grêmio pedem festa da torcida. Vai terminar o jogo. O Grêmio vai passar para as quartas de final. O Grêmio fez o dever de casa. São Paulo ganhou o primeiro jogo 1 a 0. O Grêmio vai ganhando o segundo 2 a 0. Insiste o São Paulo. O árbitro vai terminar. Ergueu o braço. Acabou. Termina no Olímpico. O Grêmio está classificado para as quartas de final da Libertadores. Termina por aqui o sonho do São Paulo de mais um título da Libertadores. Que seria o 4. Persiste o sonho do Grêmio de um terceiro título da Libertadores. Num confronto de gigantes. De vencedores em Libertadores. Deu Grêmio. 2 a 0 o Grêmio. Um gol de Tchaco e outro de Diego Souza. Na soma dos resultados. Aí a festa do amoroso. 2 para o Grêmio. Um para o São Paulo. O Grêmio com todos os méritos. Vai para as quartas de final da Libertadores. Diego Paz. Amauro Naves. Ouvindo aqui o Diego Souza. Graças ao seu gol. O Grêmio está na próxima fase. Diego. Foi lá trocar a camisa com o Rogério Sene. Uma vitória. E valeu também pelo apoio do torcedor. Agora a resposta. O torcedor está de parabéns. Apoiou a gente o tempo todo. Todo mundo de parabéns. Só tenho a agradecer a todo mundo. Pelo apoio. Por tudo que tem acontecido na minha vida. Principalmente a Deus. Tem tido um propósito na minha vida que está sendo muito proveitoso. Muito obrigado. Você cresceu o Diego? Mauro.